Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like, meus amigos e minhas amigas Do Youtube, pessoal, beleza, hoje, 4 de agosto de 2023, aonde que eu estou aqui, meu filho? Ah, bacia de contenção aqui do córrego Ferruge, do outro lado ali, bairro Camargo, aqui está a bacia de contenção Que na verdade, eu não vou mostrar ela para vocês, eu quero mostrar, é uma outra frente de trabalho Que começou aqui, ó, aqui embaixo que os carros dão embolado aqui, ó, aparentemente aconteceu alguma coisa aqui, ó Bem aqui no cantinho, ó Ah, né, o trânsito agarrou aqui O trânsito aqui agarrou porque tem um sinal, meu filho Agarrou aqui porque tem um sinal aqui, agora aqui é o seguinte Olha lá, abriu o sinal, pô, vou embora Aqui, ó, bem aqui na minha frente, nessa bifugação em Y A Prefeitura de Contagem começou com a frente de trabalho aqui, ó O que que acontece? Aonde foi que carro, sozinho, na minha esquerda ali, ó Para acessar a Via Express, sentido Belo Horizonte Tem que passar exatamente, pegar a pista central, a pista da esquerda Para acessar, para ir para Belo Horizonte, não é isso? Hoje faz isso, olha lá, os carros virando lá, tá vendo? Olha os carros virando lá na frente, lá, ó Vamos chegar lá, vamos chegar lá bem pertinho, bem pertinho mesmo Ali, ó, ali eles viram à direita E aí o que acontece? Eles vão para o centro de Belo Horizonte, pegando a Via Expressa Ali vai ser fechado Vai fechar ali, né? Essa pista aqui, ó Vai ser somente para o povo que for acessar a estação Eldorado Depois tem que ficar atento aí, vai ter sinalização direitinho e tal, aquele negócio todo Mas tem que ficar atento Aqui, ó Essa pista aqui vai ser somente para o povo que for vir para cá, ó Acessar aqui a estação Eldorado Presta atenção aí, depois aí, vai ter sinalização direitinho, fica atento Não vai... Ah, não, já sei como é que é, aí já vai direto Vai se enrolar todo Não esqueça disso Eu quero mandar meu forte abraço Não é que é forte abraço, caprichado mesmo Para o meu amigo Max O Max é que mandou para mim essa informação Ô Geraldo, meu filho, acorda, meu filho A prefeitura lá vai fazer uma alça de acesso lá à Via Expressa, meu filho Vai lá fazer um vídeo para nós lá, corre lá, meu filho Eu falei assim, Max, meu filho, estou indo e estou indo a milhão, meu filho Então o que acontece? Ela vai entrar exatamente aqui, ó Essa alça vai entrar aqui, ó Ela vai entrar por aqui, ó Vai entrar beirando aqui, ó Por dentro aqui desse... Desse terreno aqui, ó E vai sair aqui na frente, ó Ela vai entrar aqui, ó E vai sair aqui, ó Eles vão colocar até as estacas aqui, ó Fazendo a marcação Ela vai entrar aqui, ó É arroneteiro, meu filho Arroneteiro é terrível Aí, ela vai entrar aqui, ó E vai acessar exatamente aqui, ó Vendo aqui, ó As estacas aí, ó Colocaram as estacas, tudo direitinho aqui, ó Rapaziada, topografia Fazendo a marcação Vai ser duas faixas Vai ter aqui duas faixas aqui, ó E aqui o povo fazendo o trabalho de canalização Então Isso tem que demorar mais ou menos aqui Estourando muito aqui Um mês Olha lá É muito ainda Porque é pleninho Não tem muito o que fazer aqui Tá pleninho aqui Tá fácil de fazer Fácil, fácil Isso aqui é um serviço fácil Se colocar muito 30 dias aqui É muito Isso aqui é um serviço Pra 15 dias Esse aqui, ó Esse aqui é Então aqui é o seguinte, ó Voltar aqui E mostrar pra vocês de novo, ó Aqui vai ter uma entrada aqui, ó Não esqueça disso Vai ter um acesso aqui, ó Na minha direita Olha lá o ônibus entrando ali, ó O ônibus vai entrar Porque provavelmente vai E vai acessar a estação Eldorado Mas você que vai ir pra Belo Horizonte Daqui uns dias Você vai vir aqui Manter a direita E vai chegar aqui Vai entrar aqui, ó A sua direita Vai entrar a sua direita Exatamente Aonde que estão colocando aqui As manilhas E vai seguir reto aqui, ó E vai sair lá na via expressa Top demais Isso aqui é um tipo de trabalho também Que vale cada centavo Isso aqui vale Que vai melhorar demais o trânsito Porque ali, ó Onde que passa hoje Aqui dá um nó O trânsito ali dá um nó Então fazendo essa alça de acerto aqui O novo acesso aqui A via expressa Vai ficar top demais aqui, ó Vai entrar à direita aqui Onde estão as manilhas Vou fazer o trajeto direitinho Pra vocês verem, ó Vai sair aqui Aqui tem um sinal Por isso o carro embolou aqui E aí a pessoa Vou pegar a via expressa Passando aqui no cantinho Pega a via expressa E vai sentido Belo Horizonte Top demais Aqui, ó Rapaziada, a topografia Está aqui fazendo os trabalhos E aqui, ó Aí você pega pra cá, ó E sompa aí adentro aí Você vai sair aonde? Centro Belo Horizonte E lá no fundão Ali, ó Lá não, ali, ó Bem ali na frente Está o estágio do galão Bem aqui na frente Bem pertinho ali Olha lá Do lado aqui Vamos chegar lá Vamos chegar lá bem pertinho Bem pertinho mesmo Olha ali, ó Os prédios Estão até tampando Um pouco o estágio ainda Olha lá Mas está aqui do lado Top demais, rapaz Top Vai ficar bom Vai melhorar Acredito que vai melhorar Bastante o trânsito aqui Deixando a outra pista Que é usada hoje Simplesmente para os ônibus Acessar a estação Eldorado Top demais Maravilha Aqui, ó Viaduto Maravilha Top demais Tanto do lado como do outro Está vendo aqui? Olha os carros passando aqui, ó E aqui os mais velhacos Mais perto O que eles fazem? Eles formam uma fila dupla ali, ó Para entrar na frente Aí que o trânsito garra mesmo Mas daqui uns dias Isso aqui, ó Vai fechar Essa entrada aqui Vai ser fechada E vai ter que passar pela alça nova Sensacional Parabéns aí, rapaziada Da Prefeitura Municipal de Contagem Trabalhando para um povo Mais feliz E aqui está a estação Eldorado Top demais, ó Parabéns aí Vai dar oito minutos de vídeo Já deu oito, meu filho Finalizar meu vídeo aqui Então é isso aí, pessoal Inscreva-se em nosso canal Você não vai só inscrever em nosso canal Não Simplesmente não Você vai acompanhar comigo aqui De tudo um pouquinho, meu filho É aqui essa nova alça de acesso aqui A Via Expressa Que a Prefeitura de Contagem está fazendo Que vai ficar bom Acredito eu E por aí vai Beleza, pessoal? Então Um abraço A todos Voltando aqui Voltando com tudo, ó E segue lá A bacia de contenção Um abraço A todos